Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Pada Oi, galera, essa notícia aqui é muito louca, muito louca, eu já chorei de rir aqui, mas é verdade, isso que é o mais bizarro, é o seguinte, hotel anuncia competição inspirada em Round 6 com direito a prêmio em dinheiro, cara, muito maneiro, quer dizer, não sei como é que vai ser essa coisa, vamos ler aqui, vou ler com vocês aqui, olha só, Segundo o The Korea Times, os participantes vão concorrer a quantia de 5 milhões de wonners, aproximadamente 23 mil reais, para colocar as mãos na bolada, os competidores vão ter que vencer 4 jogos, sendo eles DAKJ, é o jogo de virar o cartão do rival utilizando outro cartão, cabo de guerra, colmeia, açúcar e é claro, batatinha frita 1, 2, 3, agora a pergunta é a seguinte, será que eles vão ser fuzilados também? Essa pergunta que vamos ver aqui, não sei, não li, estou lendo junto com vocês agora, e aí para ficar mais legal a experiência dessa brincadeira, o hotel falou o seguinte, olha só que maneiro, eles vão dar aos participantes um cartão com número de telefone, que dará as coordenadas onde vão acontecer as brincadeiras. Como a brincadeira seria tanto para hóspedes e civis, galera que estivesse lá, turistas, qualquer um poderia participar, depois de duas semanas foram encerradas as inscrições, porque o pessoal conseguiu achar a localização, só que aí com a ordem do distanciamento social, por causa dessa questão da pandemia, o governo emitiu uma ordem administrativa para que o hotel não realize o evento. Não tem nenhuma informação se eles vão realizar ou não, que estaria para acontecer agora dia 24 de outubro, mas a pergunta é a seguinte, batatinha frita 1, 2, 3, quem se mexer? É desclassificado, fuzilava ou toma tiro de paintball? Não sei, eles não falam aqui o que vai acontecer com quem perder. Bom, uma boa ideia do hotel, pegou a hype do Round 6 e pô, parece que surfou bem nessa hype aí, pena que essa questão da pandemia deu uma chuchada aí, deu uma... sabe o que é, né? Ficou meio ruim esse esquema, mas acho que eles vão fazer sim. Vamos ver as próximas notícias sobre o que aconteceu depois desse evento. Se você quiser ver mais notícias como essa, não esquece de me seguir aqui no canal, é só clicar no botão inscrever-se, não paga nada, é de graça, me siga nas redes sociais também. Agradeço a sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!